Opa, vamos lá, hoje vamos mexer mais um pouquinho com tabelas, tá? Então, HTML tag é tag, a gente vai ver as tags co-group e col, beleza? Tags de coluna da tabela. Então, quando você escreve uma tabela em HTML, você escreve linhas e dentro dessas linhas você escreve células. Você não escreve colunas, mas existe um elemento virtual, a coluna ali que você pode usar. Deixa eu dividir a tela aqui e vamos lá. Lembra que a gente tinha montado uma tabela aqui em cima? Essa aqui, ó, tá aqui a tabela, né? Então, vamos lá no começo. Tá aqui a tabela. Beleza? Bom, eu quero poder selecionar uma coluna da tabela. Então, selected col vai ter borda de 3 pixels, sólida e azul escuro, desse jeito ali que o pilot sugeriu, vou na cor dele. Agora, aqui na tabela, olha só, eu vou colocar uma tag co-group. Tô dizendo, ó, aqui vai o meu grupo de colunas, tá? Ela não faz nada, tá vendo? Não aconteceu absolutamente nada ali. Dentro da minha co-group, eu vou colocar uma tag co- para cada coluna da minha tabela. Então, eu tenho 4 tags co, tá vendo? Mas também isso não faz nada, veja lá. Agora, eu vou pegar uma dessas tags co aqui e vou colocar uma classe nela. selected col. E veja lá o que aconteceu. Minha coluna ficou selecionada, tá? Vou trocar, colocar aqui para cima, assim. Troquei a coluna que está selecionada. Então, quer dizer, a coluna da tabela é um elemento que você pode usar, tá? Não dá para usar muito bem, fazer seletores complexos. Eu quero selecionar TD dentro da coluna. Vai funcionar num navegador, não vai no outro e tal. Mas a própria coluna é um elemento virtual. Funciona bastante bem em tudo quanto é navegador. Então, tá aí. Co-group e col. Para você trabalhar com as colunas da tabela, pode ser bastante útil. Beleza? Valeu.